A comunidade da Mini Basílica de Nossa Senhora Aparecida, situada no bairro Marília, iniciou nesta quarta-feira, dia 3 de outubro, os festejos da novena de Nossa Senhora, que se estenderá até o dia 11, com missas e louvores à Nossa Senhora. No dia 12 de outubro, dia em que se comemora em todo o Brasil o Dia de Nossa Senhora Aparecida, milhares de fiéis deverão comparecer à Mini Basílica para acompanharem missa e toda a programação que está sendo reservada pela comunidade. O pároco da Mini Basílica, padre deles Pedote, convidou toda a população a prestigiar os dias da novena, com destaque para os estudos sobre a oração de Salve Rainha, confirmando também que no dia 12, as comemorações voltadas à Padroeira do Brasil acontecerão de forma bastante especial. E o tema da novena vai ser a oração da Salve Rainha, uma oração que todo mundo reza, só que a gente vai aprofundar a oração. Então, cada dia um padre vai falar de um trechinho dessa oração, de tal maneira que quem vir na novena, além de rezar, pedir as graças que necessita, já ser abençoado pela própria oração, vai também aprender um pouco mais sobre essa belíssima oração que é a Salve Rainha. E dia 12 é uma programação especial, porque dia 12 é o Dia da Padroeira, né? Convido você a vir participar tanto da novena e mais ainda do Dia da Padroeira, que é o dia 12. Nós temos a bênção de, nessa cidade, ter uma réplica da Basílica de Aparecida. Então, venha aproveitar essa graça. Logo na primeira noite da novena, foi registrado um grande público no interior da mini-Basílica, que rezou e enalteceu a Padroeira, o que confirmou a forte devoção dos católicos barretenses à Nossa Senhora Aparecida. Ave, ave, ave Maria.